Catuca, catuca, catuca com carinho, catuca, catuca, catuca devagarinho, catuca, catuca, catuca com carinho, catuca, catuca, catuca devagarinho, 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 catuca, 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 catuca devagarinho, catuca, 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 catuca devagarinho, catuca, 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 cat William Dice, SC. Essa que vai virar moda, dentro da favela Catuca, catuca, tcheca, catuca, catuca, tcheca, catuca, bem gostosinho A tcheca dela, catuca, catuca, tcheca, catuca, catuca, tcheca, catuca, bem gostosinho A tcheca dela, catucas da central Catucas da Serra Catucas da Central Catucas da Serra Catuca, catuca, tcheca Catuca, catuca, tcheca Catuca, bem gostosinho Achei, tcheca, tcheca DJ William Dice SC DJ Robinson MD BBB Hits Deixa sua porra ritmar, caralho Eu gosto de acompanhar, tá bom? Tô muito louco Embrasado e na neurose Tô muito louco Embrasado e na neurose Vou fuder essa puta Muito louco de passaporte Vou fuder essa puta Muito louco de passaporte Vou fuder essa puta Muito louco de passaporte Vou fuder essa puta Hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Só vou te arranjar pro bico e vou te botar pra mamar Hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Só vou te arranjar pro bico e vou te botar pra mamar DJ William Tais SC DJ William Tais SC Ela gosta que pega e machuca E xinga ela de fila da puta GR que tá no toque Dessa cachorrada Te pego de quatro Puxa o seu cabelo E você me pedindo Cacucar 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 Catoca, catuca Catoca, catuca